Muito bem, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa História et Ciência. Eu sou o professor Michel, professor de História, também editor do site História Digital. Estou aqui junto com meu colega Heitor, que é professor de Biologia Física, entre outras áreas da ciência da natureza, ou seja, um cara absolutamente multidisciplinar. Eu só sei um pouquinho de história, mas o Heitor realmente manda em várias áreas aí. Bom, o programa História et Ciência, é um termo em latim, ele visa conectar duas áreas, que é História e Ciência, de uma maneira mais abrangente, Física, Química, Biologia, e a gente vai, no decorrer desses programas que vierem futuramente, a gente vai falar de conteúdos, assuntos que envolvam essas duas áreas, sempre conectando aí, tratando do conhecimento sem prescura. Não é isso, Heitor? Exatamente, exatamente, Michel. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo, acompanhando, né? E, como o professor Michel falou, o professor Michel é supermodesto, né? Sabe um pouquinho de história. Vocês vão perceber que ele não sabe só um pouquinho, não. Ele sabe um pouquinho dele, na verdade, é bastante coisa. E a gente está aqui, né? Para estar fazendo essa ligação que você vai perceber que tem tudo a ver entre história e ciência. Então, à medida que a civilização foi avançando, que a história foi se constituindo, a ciência foi avançando junto. Então, num determinado momento, história e ciência, elas se misturam, né? Durante todo o processo histórico, história e ciência estão sempre atreladas. Então, a gente vai estar abordando esses aspectos, né? Abordando todos esses assuntos referentes à história e ciência, né? História e ciência. E estamos fazendo agora, já de início, uma série para que você possa entender, desde o início, a história da ciência, né? Já que história e ciência significa história e ciência. E nós estamos abordando a história da ciência. Vai ser aí uma série com alguns capítulos. Você já deve ter assistido o primeiro, né? Se não assistiu ainda, você pode voltar ali e assistir o primeiro capítulo. E nós estamos agora no segundo capítulo, né? História da Ciência. Certo, Michel? Muito bem, muito bem. Inclusive, eu cometi uma gafe. A gente está usando um termo em latim para o nosso programa. Eu, particularmente, não falo latim, tá? E aí, no último episódio que gravamos, do História da Ciência, né? Que é essa série de episódios que estamos tratando aqui, eu pronunciei História et Scientia, né? Já pronunciei errado. Então, já foi um primeiro mico ali, a gente não se deu conta de primeira, mas enfim. Uma outra coisa também que eu acho que vale a pena ressaltar é o seguinte, né? Que quando a gente fala de História da Ciência, que é essa primeira abordagem que a gente está falando, é óbvio que nesse caso específico, História não é, digamos, o ponto principal. Ciência é o ponto principal. Ciência é a grande, digamos, o ator principal, né? Dessa série de episódios que a gente está gravando aqui. Talvez a palavra História da Ciência nem fosse mais adequado, e sim Ciência com um pouquinho de História. Apesar que o nome História da Ciência fica legal também. Outra coisa que eu percebi, Hitor, é que olhando aqui pra câmera agora, e vendo que assim, eu tô meio acima do peso, meio gordinho, tá? E vendo que a maçã do rosto aqui, ela ficou meio proeminente devido ao excesso de peso. Eu tô vendo que eu tô meio parecido com o Átila e a Marino, né? Não sei se ele é teu ídolo, mas, cara, a minha orelha... Eu tomaria isso com um xingamento. Pois é. Mas isso é um outro que a gente pode falar mais adiante, né? Mas a minha orelha não aparece, cara. Minha orelha não tá aparecendo, que nem o do Átila. Agora, eu não sei se a tua orelha é normal ou eu que sou muito orelhudo. Pode ser também, né? Ah, eu acho que não sei. Eu não sei. Acho que a orelha é normal. Agora o peso está anormal, né? Mas, enfim. O Heitor, você pode fazer uma recapitulação do que que nós tratamos no último episódio acerca, né? Da da história da ciência e aí a gente falou sobre aquele momento, né? Dos filósofos pré-socráticos, séculos seis e cinco antes de Cristo, quando ainda naquela época não havia uma distinção entre o que que era filosofia e o que que era ciência, né? Essa distinção, ela vai acontecer, digamos, essa ruptura. Às vezes a palavra a ruptura não seja nem a mais adequada, né? Porque no fim das contas acaba que há uma, sempre uma conexão entre ambas, né? Mas essa ruptura acontece mais adiante. Então, vamos lá para os nossos ouvintes, aí os nossos espectadores, o nome bonito, né? Faz uma abordagem para nós do que tratamos no último episódio. Tá. Então, para o pessoal poder entender, né? A gente está abordando agora a história da ciência. Então, para a gente poder entender o que está acontecendo hoje, se faz necessário entender o passado, entender o início, entender lá do princípio, tá? Então, no primeiro episódio, né? Que foi o episódio anterior, nós começamos a fazer um retrospecto geral e nós iniciamos lá dos primórdios da ciência, onde nós julgamos que iniciou, pelo menos na civilização ocidental, com os filósofos pré-socráticos. Talvez nós poderíamos citar aqui eventos que ocorreram em civilizações antigas, né? Onde teve envolvimento com ciência, né? Poxa, a era dos metais, a própria forja de metais, de utensílios metálicos. É um processo científico de complexidade científica e tecnológica, mas é tanta coisa e nada disso está sistematizado. Você apenas tem datas, mais ou menos, de eventos que ocorreram, né? Então, como é que a gente vai sistematizar um estudo dessa maneira? Então, a gente elencou, nós, que a ciência, ela tem o seu primórdio lá com os pré-socráticos. Foi por isso que a gente começou falando dos pré-socráticos. E aí, é onde você começou a ter documentação, registro histórico, obras, livros, onde começou a ficar tudo documentado e a gente não tem propriedade para começar a falar. Então, a gente começou com os pré-socráticos. Lá na escola, na escola jônica, com os pensadores de Mileto, né? Aí você tem lá toda a sequência de escolas... Eu vou pedir para o Charles cortar essa parte. Passou um caminhão aqui agora, deve ter feito uma barulheira. Não, aqui não deu para ouvir, mas... Não deu para ouvir. Então, eu vou começar lá com os pré-socráticos, lá na escola jônica, né? Lá na escola jônica, lá nos pensadores de Mileto. É o que nós temos de mais antigo. E depois você tem ali a sequência de escolas pré-socráticas, né? A jônica, a pitagórica, a heliática, e por final, a atômica. E depois da atômica, nós temos ali o surgimento, não vamos dizer que seria uma escola, mas um movimento que seriam os filósofos sofistas. Nós vamos falar um pouquinho deles aí antes de falar do Sócrates, Platão e Aristóteles. E aí nós temos lá o Tales, o Anaximandro, o Heráclito, o Pitágoras, o Demócrito, o Xenófanes, o que mais que eu não estou lembrando aqui? O Zenão, o Parmênides, não consigo lembrar de mais algum aí. Leucipo, amigo da mesma escola que o Demócrito, a escola atômica, né? Atomista. E aí a gente vai perceber que lá em Tales, quando começa lá nos primeiros, eles tinham pensamentos muito voltados para a natureza, né? Então, o que é o ar? O que é a terra? O que é a água? As coisas são feitas do que? Ah, as coisas são feitas de água. É os elementos que eles tinham ao redor e que eles poderiam observar, mas conforme veio se aproximando, o tempo foi decorrendo e veio se aproximando de Sócrates, os pensamentos ficaram cada vez mais complexos. A própria sociedade grega, eu acredito, começou a aumentar o seu nível de complexidade social e o pensamento começou também a ficar mais complexo, até nós chegarmos então num período um pouco antes de Sócrates, um movimento que é o movimento dos sofistas, e aí nós temos aí dois expoentes desse período, o Protágoras e o Gorgias de Leontini, né? Isso. O local próximo da Itália, ali, Siracusa. Protágoras de Abidera e Gorgias de Leontini. Isso. E aí esse pessoal era um pessoal que também já tinha absorvido muito conhecimento desses pré-socráticos, afinal de contas, nós estamos num lapso de tempo e de alguns séculos, né? Nesse pessoal foi citado. E muito conhecimento foi gerado, muito conhecimento foi gerado na área científica, embora ainda um pouco imatura, vamos dizer assim, né? Um pouco, podemos dizer até um pouco infantil em alguns pontos, né? Você até, o Michel até citou aqueles devaneios do Pitágoras, né? Com relação ao feijão, aquela coisa toda. Pitágoras, né? Mas daí, esse movimento chamado dos filósofos sofistas, então eles acumulam aí um certo nível de conhecimento interessante, eles têm uma certa metodologia de ensino, eles ensinam para alguns políticos, a arte da oratória, a arte da retórica, de você estar num debate, de você discutir algo, argumentar algo com alguém, né? E eles ensinam matemática, ensinam gramática, né? Eles até cobram por isso e existe aí uma treta, vamos dizer assim, em relação a isso com ele, com o Sócrates e o Platão, e acho que, não sei se nós vamos abordar essa questão aí, mas foi um movimento que surgiu ali quase que antes e até contemporaneamente com o Sócrates, né? Os sofistas, até acredito que alguns deles até tiveram alguns debates, segundo o Platão relatou, alguns deles tiveram até alguns debates com o Sócrates, se eu não me engano, o Protágoras teve algumas conversas, alguns debates a respeito das coisas da vida e tudo mais. E aí chegamos em Sócrates. Não sei se tu queria fazer algum adendo com relação aos sofistas ali? Claro, claro. Só deixa eu voltar um pouquinho. Tá? Porque o que acontece é o seguinte, algo interessante, né? É a gente sempre entender que os filósofos pré-socráticos, eles não rompem com a mitologia. A mitologia grega é riquíssima, né? Se a gente pega os poetas, os aedos, os rapsodos, né? Que faziam aquela musicalização dos fatos mitológicos, que depois lá na Idade Média, inclusive dentro da daqueles jogos de fantasia ou mundos de fantasia, nós temos os famosos bardos, né? Os bardos, o que que eles vão fazer? Eles vão pegar as grandes aventuras, as grandes jornadas, as grandes epopeias e vão cantar pro público ouvir. Então, essa musicalização, essa transmissão oral do conhecimento é muito comum entre os gregos antigos. O que os filósofos vão fazer, é dar um sentido diferente à expressão da realidade. Então, eles vão tentar dar um novo significado, né? Então, peraí, será que são os deuses que são responsáveis por isso ou existe algum elemento por trás disso? Por isso que eles vão buscar o princípio original de tudo, que era conhecido como Arquê, né? Aonde? No mundo natural, que eles chamavam de Físes, por isso que a gente chama inclusive, né? De filosofia cosmológica. Essa filosofia surge nas colônias gregas, né? Se a gente pega e puxa um pouquinho pra história e faz uma delimitação a partir do ano 900 a.C., dentro daquelas fases da história grega, a gente está no período arcaico, né? E o período arcaico é o período em que a filosofia pré-socrática surge e também há um grande desenvolvimento retórico. O que que seria retórica? A retórica é a capacidade, não só argumentativa, mas a maneira como você expressa também. Ou seja, você precisa ter argumentos e você precisa expressar bem. Nesse sentido, Heitor, retórica e oratória convergem, né? São áreas muito parecidas. Então, você tem que ter um bom argumento, que na verdade é uma habilidade desenvolvida e muito cara para os advogados. Não para os advogados. Para os advogados. E aí, é justamente essa capacidade retórica que vai fazer com que Atenas, Atenas principalmente depois de Clísteres, depois do século, já no século V, tá? E com Péricles principalmente, a gente vai ter uma explosão, né? Explosão não, digamos assim, um desenvolvimento maior, né? Da prática da 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 democracia, da cidadania grega, até porque os gregos, eles tinham que argumentar em pouco, eles tinham que defender as suas ideias em pouco. E depois a gente vai destacar o próprio Sócrates, por exemplo, quando ele foi julgado por corromper a juventude e desonrar os deuses gregos, ele foi julgado por um tribunal de mais de quinhentos juízes. Você estar na frente de quinhentos juízes e você é advogados em causa própria, você defender o seu seu posicionamento, fazer uma autodefesa, digamos, nesse sentido, né? Tem um termo jurídico aí. O cara tinha que ser muito bom, né? A capacidade retórica, a a a impostação, não sei se é o nome, tá? Enfim, a impostação da voz, tudo isso, né? Era, eram habilidades desenvolvidas, até tem algumas, algumas lendas gregas como demonstras, que era gargo, que depois se tornou, é, um grande orador, depois de fazer um exercício em que ele colocava pedras na boca, né? Diante do mar Egeu e e tentava fazer com que sua voz soasse mais alta do que as ondas. Aí, quando ele volta desse treinamento, ele não só não é mais gargo, como ele era ouvido a quilômetros de distância, por causa da potência vocal que ele desenvolveu. Então, essas histórias fazem parte da, justamente desse cenário em que a retórica é muito importante, sacou, Heitor? E aí, quando você fala dos sofistas, pra gente fazer uma ponte entre a filosofia pré-socrática e a filosofia socrática, que tem aquela trinca sagrada, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Então, os sofistas, eles o que? Eles vendiam uma aula de retórica. É claro que eles ensinavam a gramática grega, né? De certa maneira, eles estavam imbuídos, né? Da tradição helenística, né? Que é a tradição grega, né? Os gregos denominavam-se próprios de helenos e o território de hélade. Mas eles ensinavam a retórica. Como é que você fala? Como é que você fala em público? Como é que você defende os seus argumentos publicamente? E aí, o que que acontece? Quando você instrumentaliza a filosofia, e essa era a treta com Sócrates e Platão, né? O que que o Sócrates e Platão falavam em relação a sofistas como Protágoras de Abdera, Giorgias de Leontini, né? Que era italiano, por sinal. Na verdade, era grego, mas de uma colônia próxima à Itália, lá perto da Sicília. Nós temos o que? A instrumentalização da filosofia, ou seja, a filosofia, ela não serve para buscar a verdade ou para compreender a realidade. Ela serve como um instrumento para você convencer pessoas, mesmo que os seus argumentos sejam falsos. Então, esse falseamento eventual da realidade, por quê? Você fala bem, não significa que você está falando a verdade. Você pode estar mentindo. Então, é isso que o Sócrates e o Platão, que buscavam a essência do conhecimento, em vários diálogos, Sócrates fazia essas perguntas, né? Menno, Fedon, entre outros diálogos que o Platão escreveu acerca do Sócrates e essa questão, né? Afinal, o que que é a essência? Da onde que vem? Qual é a origem do conhecimento? E um mero exercício retórico, ainda que seja uma habilidade útil, num ambiente mais democrático, Heitor, nem sempre tem esse compromisso com a verdade. Então, dentre as críticas, além da questão da cobrança, obviamente, é essa questão da verdade, né? Da aleteia, né? Como os gregos concebiam essa ideia de verdade, que lá em latim será chamada de veritas, ou veritas, né? Que o latim, eu preciso aprender, hein? Na verdade, a gente precisa aprender, precisa fazer aula de latim, cara. Mas vamos lá. Então, basicamente é isso. O que eu tinha a acrescentar a respeito desse aspecto introdutório era isso. Não. Sensacional. É isso mesmo. Show de bola. Tive uma aula aqui agora. Incrível. Até essa curiosidade ali do... Como é que era o nome do cara ali que botou pedras na boca pra melhorar... Demóstenes. Demóstenes, cara. Que história, né? Que interessante, cara. Poxa, muito legal. Então, isso aí são aspectos da história toda, porque aqui nosso aspecto principal é a questão da ciência, mas nesse contexto do surgimento dos sofistas, da atuação dos sofistas, e já no final do período pré-socrático, porque afinal de contas estamos chegando com... Estamos aqui agora mais ou menos em 470 antes de Cristo, e nesse ano nasce Sócrates. Então ele começa a se desenvolver, começa a se estabelecer, e então Sócrates, ele tem esse embate com os sofistas, que seriam os últimos dos pré-socráticos, e o impacto do Sócrates, o impacto do Sócrates na filosofia foi tremenda. O que o Sócrates fez, e também na ciência. Porque apesar de que ele não institucionalizou a ciência mesmo, como o Aristóteles fez, e nós vamos chegar lá hoje ainda, ele deu esse pontapé inicial quando ele cria o método dele. Esse método que também dividiu a filosofia, esse método que impactou a filosofia, de modo que ninguém mais fez como era antes, e começou a fazer então de um jeito diferente, ele conjurou virtudes que até então se falava, mas não com aquela intensidade. Tanto é que o Sócrates, quando ele teve a sentença dele, essa que você falou ali, a ser condenado a tomar a cicuta, né, julgado por esses 500 juízes, ele teve um momento que ele teve a chance de escapar, mas ele preferiu não escapar, porque ele era um cidadão exemplar. Às vezes eu escuto falar um pouco aí sobre a história de Sócrates, e alguns tentam denegrir, eu não sei até onde que isso é verdade, que ele era um bom dos homossexuais na biografia dele, eu não sei até onde que é, talvez tu até possa mergulhar um pouco mais nessa questão ali, mas o fato é que ele era um cidadão, como cidadão ele era um agente histórico exemplar, inclusive ele não quis se opor ao que eles tinham colocado pra ele ali, né, a... poxa, me fugiu a palavra ali, que o juiz... a sentença. A sentença. Ele disse, não, eu vou receber a minha sentença como cidadão, eu não sou melhor do que ninguém, embora ela talvez não fosse justa, mas me deram a sentença e eu vou, né, e ele então tomou, disse que tomou a cicuta normalmente, e até antes de morrer, ele dá algumas últimas palavras ali, palavras essas que depois ainda ficaram, segundo aqueles que falaram sobre ele, que o que nós temos sobre ele é o que os outros falaram, né, foram palavras muito, palavras muito impactantes pra aquele momento, e aí então o Sócrates acaba por impactar o mundo naquele momento ali, mudou a filosofia e deu o ponto até inicial pra uma ciência sistemática, porque daí quando ele cria, talvez a gente vai... vamos falar um pouco melhor disso agora, mas quando ele cria aquele método, entre outras coisas, onde ele coloca a ironia, onde ele desconstrói o pensamento pré-concebido, muitas vezes não verdadeiro, aquilo que ele criticava no Sofistas, muitas vezes que você apenas ganha a discussão independente se tem verdade ou não, mas não, ele... não, vamos desconstruir o que você acha que sabe, vamos construir um pensamento agora novo, pautado na verdade, pautado no raciocínio, e aí então isso vem a maieutica, né, e aí ele tem um paralelo, Michel, talvez tu vai explicar melhor pra nós, com relação às funções, às profissões da mãe e do pai dele, certo? Sim, sim, e só um detalhe ali, né, essa palavra desconstruir é uma palavra mais recente dentro da filosofia, né, por exemplo, desconstrucionismo é uma escola que tem como um dos grandes nomes lá, o Jacques Derrida, ali no século 19, século 20 já, né, então a gente utiliza, na verdade, a palavra desconstrução, que é um elemento mais recente, como referência ao passado, né, o historiador chamaria isso de anacronismo, tá, mas é... e o anacronismo é um erro histórico, porém, a gente não consegue muitas vezes se desvincilhar disso, por quê? Porque a gente aborda a história e a interpreta, quando a gente faz essa viagem no tempo, digamos assim, a partir de valores atuais, né, então a palavra desconstrução não é... não se adequa totalmente ao que Sócrates fazia, né, desconstruir o conhecimento, e a palavra homossexualidade é a mesma coisa, né, o que acontece em relação à questão do que os gregos chamavam de eros, tá, não sei se tu sabe, Heitor, os gregos tinham três palavras, na verdade, ainda está incorporado na língua grega hoje, né, mas eles têm três palavras palavras, é... pra se referir a amor, enquanto que na língua portuguesa nós só temos a palavra amor, e na língua inglesa love, os gregos têm três palavras, né, que é o amor agape, que eles chamam de amor superior, tem até um sentido transcendente espiritual, o padre Marcelo Ross tem um livro chamado Agape, né, tem o amor filis, da onde vem a palavra filial, o amor vinculado àquela amizade que você sente por outra pessoa, e o amor eros, né, que tem a ver com a questão da sexualidade. Então, os gregos, eles não tinham, eles não estabeleciam uma diferença muito grande entre o amor filis e o amor eros. Então, a... essa questão de... da sexualidade, vamos colocar assim, seria, às vezes, algo que estava incorporado na cultura deles, né, e a ideia de homossexualidade também não era concebida por eles como algo, digamos assim, moralmente correto ou incorreto, né, é... essa questão vem mais com a psicologia aí do século 19 e 20. Mas, enfim, vamos voltar pro nosso... pro nosso personagem aqui, pro nosso Sócrates, né. Então, o que que acontece? O Sócrates, eu tive que anotar, cara, é que aqui não deu, não teve jeito. É porque eu não ia lembrar o nome da mãe dele, né, ele era filho de Fainarete. Fainarete, eu vou tentar, eu vou tentar memorizar esse nome, tá, Fainarete. E, e a Fainarete, ela é uma parteira, tá, o... a atividade de parteira na Grécia Antiga é chamada de maieutica. Então, maieutica era o ato de você ajudar uma mulher a tirar o filho do ventre, né, do... da bolsa para... e trazer a luz, trazer a vida, né. Só que antes de falar da... dessa questão de como a atividade da mãe se incorporou na própria atividade filosófica do Sócrates, né, a gente... só rapidamente um... um... um contexto histórico aí, um cenário histórico, tá. O que que é Atenas do Sócrates? Né, o Sócrates nem nasceu em Atenas, mas ele acabou. Boa parte da vida dele ali, ele... ele... atuou na cidade de Atenas, né. Atenas tinha passado por uma grande guerra, que era a guerra, as guerras médias. Conhece, né, foi... houve uma tentativa de invasão persa, né, a partir de 490 a.C. e os gregos venceram, né, sob comando principalmente de Atenas. E aí Atenas sai muito bem da guerra e acaba montando uma confederação de cidades-estados, chamado Liga de Delos, tá. Nessa confederação, Atenas prestava serviço militar para outras cidades, com o objetivo de evitar novas invasões estrangeiras, para evitar, por exemplo, uma nova invasão persa. E acabou que Atenas ganhou uma dimensão muito grande e enriqueceu muito com isso também. Então, Atenas, do Sócrates, era uma Atenas riquíssima. Antes ainda de entrar na Guerra do Peloponés, que aí foi a Guerra Civil, depois a gente pode tratar disso também. Mas o Parthenon, o Templo de Atena, né, que Atena é a deusa da sabedoria, a grande acrópole, as feiras, o porto de Pireuca, em Atenas, era um local movimentadíssimo, né. Tinha gente do mundo inteiro navegando pelo Mediterrâneo e aportando em Atenas. Era um lugar para onde praticamente todo mundo criae. É nesse contexto, nessa idade de ouro, como a gente pode destacar, é que Sócrates atuou. Aí nós voltamos para a atividade da mãe. Então, qual era o requisito? Aí nós temos Farnarete, mãe de Sócrates. Qual era o requisito para uma mulher ser parteia? Dois. Ela tem que já ter tido filhos, primeiro requisito, e o segundo requisito é que ela não podia ter mais filhos. Ou seja, tinha que ter passado pela menopausa. Isso coloca a parteira teriense acima dos 50 anos. 50, 55 anos. O que que o Sócrates faz? Ele vai usar isso como uma espécie de analogia. Ele vai dizer que a função dele era uma função de pensamento, de tentar extrair de dentro de si a verdade. Assim como uma parteira ajuda a mãe a extrair o filho do ventre, do seu ventre. Então, o próprio Sócrates, ele tinha uma frase que se eternizou. Só sei e nada sei. Essa frase parece absurda, falada pelo próprio Sócrates, mas veja que é coerente com o pensamento dele. Ele dizia o seguinte, eu não sou capaz de tirar o conhecimento de mim mesmo. Eu não posso partejar o conhecimento. Porém, eu tenho um dom, eu tenho uma habilidade de fazer o conhecimento ser partejado das outras pessoas. Ajudar as outras pessoas a perceber que elas sabem mais do que realmente sabem. E aí, como geralmente, quando ele dialogava em Atenas, ele circulava por todos os lugares e conversava com as outras pessoas. Ele era um cara do diálogo, ele era um cara do social, né? Ele conversava com todo mundo. E, geralmente, quando ele iniciava uma conversa, ele fingia que não sabia nada daquilo. Por isso que o método também é conhecido como ironia. Por quê? Ele, digamos, se colocava numa posição de eu não sei nada sobre o assunto, você vai me ajudar a entender melhor. E aí, ele fazia perguntas. E essas perguntas iam fazendo a pessoa perceber que ela não sabia tanto assim, mas que ela podia extrair dela esse conhecimento. Então, é sensacional. Tanto que a gente chama, né, de... O método socrático é fundamentado na maieutica, que é o ato da parteira, de partejar o conhecimento e a ironia, que era aquela série de perguntas que ele ia fazer com o objetivo, justamente, de partejar o conhecimento da lei. É. Então, é... O método socrático, inclusive, é tratado, né, nas escolas como seria o modelo ideal, obviamente, muito difícil de ser aplicado, né? Quando a gente fala de turmas com grande quantidade de alunos, né? Você... Fundamentar a tua aula apenas em perguntas é complicado, mas a pergunta é sempre um fundamento muito interessante. Quando a gente fala do processo de aquisição do conhecimento. Muito legal, muito legal. E aí, nesse processo da... Não, eu usei a palavra desconstrução, completamente ignorante. Realmente, até hoje, até... A palavra desconstrução, ela tem até uma pegada que foi absorvida aí pelos meios progressistas, né? Ah, vamos desconstruir, quebrando o tabu... É. Então, realmente, não é a palavra mais adequada aí pra Sócrates, não é nada disso mesmo. Na verdade, ele fazia exatamente isso que o Michel exemplificou ali, né? Falou, ele... Na verdade, ele lidava com a pessoa pra pessoa perceber que, na verdade, que ela não sabia tanto, assim, da... Posso fazer só uma observação, Heitor? Desculpa te interromper, né? Eu quero deixar claro aqui, tá? Nós somos de direita, tá? Assumidamente de direita. Agora, nós não temos preconceito em relação a algumas palavras ou semânticas utilizadas pela esquerda. O objetivo aqui não é promover uma ruptura, pelo contrário. Nosso objetivo é tratar dos assuntos do conhecimento sem frescura, né? Você até comentou isso. E esse sem frescura é justamente isso. É a gente buscar ali o que... Até porque nós não reconhecemos uma autoridade gramatical da esquerda, onde eles... Se eles detêm a... Eles detêm o vocabulário da língua portuguesa, então eles dizem o que nós podemos dizer ou não. Eles vão ficar... Eles não vão pautar o que nós podemos ou não podemos dizer. A gente não tem frescura pra falar o que a gente quiser, não sei. Mas a questão do desconstrucionismo ali, que é um assunto que a gente pode abordar mais adiante, é o seguinte. O problema da palavra desconstrução, nesse sentido que a gente tá tratando aqui, é o seguinte. Muitas vezes falam, ah, vão ter que desconstruir o que a gente construiu, ou reaprender ou desaprender aquilo que a gente aprendeu. Mas peraí. Isso é positivismo. Pra você desaprender alguma coisa, primeiro, quadro do pressuposto, você tem que ter aprendido alguma coisa. E muitas vezes as pessoas falam de uma maneira que não tem qualquer conexão ou coerência mesmo. Então, já vem falar em desconstrução antes de construir. Também construiu. E assim, romper completamente com o teu passado, isso aí foi um erro que foi cometido na República, na fundação da República. Não tem como. como é que eu vou abandonar tudo isso, né? Tudo que me faz ser o Michel. Há defeitos? Há defeitos. Às vezes mais defeitos de virtualidade. Mas mesmo esses defeitos fazem parte da história do Michel. Mas enfim, é só, obviamente, uma questão que a gente puxou da filosofia mais contemporânea. Claro. Isso é muito interessante pra quem tá escutando, pra quem tá assistindo. Isso aí é também se apropriar e se acimentar com relação a essas questões. Primeiro, a gente vai construir e criar uma base firme. Pum! Depois que criou a base firme, a gente pode mudar algumas coisas. Mas sem essa base, não tem como, né? Exatamente. Mas o Sócrates ali, voltando pra questão do Sócrates, nesse processo da ironia e da maieutica, ele tinha uma frase também, ele disse uma frase em algum momento, que foi depois relatada por um de seus discípulos, que era mais ou menos assim. A verdade já está dentro do próprio homem. Mas ele não pode atingi-la, porque só não está envolto em falsas ideias, em preconceitos, como está desprovido, agora veja só, de métodos adequados. Então, quando ele dá essa palavra, ou quando ele começa a disseminar esse pensamento, a pessoa não consegue chegar na verdade, porque ela está desprovida, agora no final da frase, de métodos adequados. Poxa, ali ele começou a ciência. Ali, podemos dizer que ali começou uma ciência, de fato, não que antes não tinha, mas ela não era organizada, não era sistematizada. Aqui, então, o Sócrates puxa para dizer o seguinte, não, peraí, a gente pode chegar na verdade, nós podemos ter uma ferramenta que nos ajude a chegar na verdade, que é o que a ciência faz hoje em dia, mas nós precisamos de métodos. Isso não foi tanto quanto Aristóteles falou, ou quanto Bacon falou, depois, para arrebentar com tudo. Mas ali começou. Então, eu quero deixar bem claro aqui nessa parte a contribuição do Sócrates na questão científica mesmo. Porque numa questão filosófica, não vamos nem, a gente vai ficar cinco dias aqui falando, mas na questão científica, de fato, da ciência mesmo, de questão tecnológica, de descobertas, etc e tal. Tudo isso só foi possível porque esse cara muito influente, esse cara que dividiu a filosofia em antes dele e depois dele, ele começou a bater nessa tecla. Olha, para chegar na verdade, hoje ela é praticamente impossível, mas para se chegar na verdade, é necessário o método. E hoje o indivíduo é desprovido, hoje na época dele, de métodos adequados. Então, isso aí foi onde iniciou, onde quebrou com tudo e rompeu então com as velhas práticas, que estava muito envolvida com mitologia e falta de sistematização, para então iniciar uma ciência, mais ou menos, com método, nesse início aqui, mas depois quando a gente chegar em Aristóteles, isso vai ficar muito mais evidente. O Sócrates, justamente por fundamentar a sua busca em a verdade, ele incomodou muita gente. porque você não tem como competir com a verdade, seja ela onde estiver, porque, ele dizia, vamos tentar encontrá-la. É uma busca constante. Isso significa que não há uma verdade absoluta, pelo menos não, em termos gerais, digamos, no chamado mundo físico, para quem acredita também, obviamente. mas a busca pela verdade é uma ação muito importante e que acabou que ele fez muitos inimigos e foi em 469, não, perdão, 399 condenado à morte, justamente por desonrar os deuses e cumprir a juventude. Veja só. Então, eu só, para a gente fechar essa parte de Sócrates, só ler aqui a frase que ele disse, justamente, totalmente coerente com tudo aquilo que ele falou a vida inteira, quando ele está na iminência de beber a cicuta, esse veneno ao qual ele foi condenado a consumir, ou seja, foi praticamente um suicídio induzido, ele fala assim, quem estava lá com ele? O Platão, o discípulo dele, que a gente vai tratar de Platão daqui a pouco. Então, ele diz assim, mas eis a hora de partir. Eu para a morte, vós para a vida. Quem de nós segue o melhor rumo, ninguém sabe, exceto os deuses. Ou seja, ele problematiza até a morte. Então, assim, essa frase é atribuída a ele, momentos antes de morrer. Agora sim, o Sócrates, ele era o cara do povo, conversava com todo mundo, aquela coisa toda, incomodou muita gente também, é verdade. Ele não deixou nada escrito. Quem escreveu foi o Platão. Então, quando o Platão trata do seu mestre, o Platão foi discípulo de Sócrates, ele trata, ele escreve várias coisas sobre Sócrates. Por exemplo, o julgamento de Sócrates está no livro Apologia de Sócrates. Os diálogos são citados, porque depois ele também incorporou isso no próprio método dele, mas os diálogos estão lá, citados com o nome da pessoa com a qual o próprio Sócrates dialogava, Menon, Fedon, Crito, nomes gregos, bem específicos. Mas, enfim, então, e aí o Platão vai estruturar a parte da filosofia também, baseado nas ideias e na filosofia do seu mestre, Sócrates. Queres abordar alguma coisa sobre o Platão, inicialmente? Não, só dizer que o Platão era praticamente acho que 20 anos ou 40 anos, não, ele nasceu em 428, 428, 40 anos mais novo que Sócrates, né, Sócrates nasce em 470. Então, ele era um jovem, um jovem discípulo de uma família aristocrática, diferente de Platão, que era mais humilde, né, o pai era escultor, a mãe parteira, né, e aí, do povo, Sócrates foi funcionário público, né, e o Platão já era filho de pai rico, né, já tinha posses, era uma família aristocrática, mas era uma pessoa, era alguém que estava em busca de conhecimento, e aí se transformou em discípulo de Sócrates, né, e o Sócrates, e o Platão, então, vem a aprender com Sócrates, mas, obviamente, era também talentoso, gênio, e deixou uma obra vasta, né, e veio também ter um impacto muito forte na ciência, talvez a gente até não concorde com relação à ciência com que o Platão deixou, a questão filosófica do pensamento é outra história, também, não é isso que nós estamos abordando, mas a questão da ciência, talvez não seja a gente não vai concordar, mas como ele impactou tanto nos seus discípulos como no caso Aristóteles, o Aristóteles, discípulo de Platão, então vai ter um pensamento diferente, e aí que nós vamos começar a falar de ciência um pouco mais sistematizada, mas foi por causa do Platão, então o Platão, ele tinha aquele pensamento, a gente vai falar um pouco melhor dele aqui agora, mas de termos gerais, o Platão tinha lá a ideia do mundo das ideias, entre muitas outras coisas que ele falou, que ele deixou da obra dele e tudo mais, mas ele falava do mundo das ideias e o mundo sensível, então o mundo das ideias seria o pensamento, a reflexão, e o mundo sensível é aquilo que os teus sentidos conseguem captar, e ele partia do pressuposto que os nossos sentidos, eles nos enganam, eles não mostram realmente a verdade, aquilo que você enxerga, aquilo que você vê, não é exatamente aquilo, aquilo ali é só o que o teu cérebro está processando, é o que o teu cérebro entende como a realidade, não que seja a realidade de fato, aquilo, a temperatura, o teu tato, a textura das coisas que o teu tato captou, os sons, o cheiro, o paladar, isso são, na verdade, uma tentativa do teu corpo de entender o que tem ao redor, só que isso é muito falho justamente por ser humano, por ser humano, então é muito falho, então não vai captar a verdade, e aí, somente com reflexão, somente no mundo das ideias, é que você então vai chegar na verdade, a verdade é aquela que o Sócrates também tinha dito que nós nunca chegaríamos porque não temos um método, somos desprovidos de um método adequado, então esse método, essa busca pela verdade, o Platão, ele disse que nós chegaríamos através da reflexão, do pensamento, e aí ele fez aquela famosa analogia, vamos dizer assim, aquela parábola, aquela historinha do mito, o mito da caverna, alegoria, o cara está preso dentro da caverna, e o que ele só consegue enxergar é a luz refletida na parede, formando sombras, então ele só consegue ver as sombras, mas em determinado momento ele se desacorrenta, ele quebra aqueles grilhões, seria, digamos assim, os grilhões daquilo que te impede de conhecer a verdade, e aí ele sai da caverna, e aí ele começa então a ter contato com a realidade, que num primeiro momento o cega, porque ele não consegue enxergar aquela verdade, a luz muito forte, mas depois ele vai se acostumando com a realidade, de tanto de estar lá mergulhado na realidade, ele consegue então enxergar a verdade, e esse mergulhar na verdade seria mergulhar no mundo das ideias, e aí ele despreza um pouco o mundo sensível, que seria o mundo real nosso aqui, onde eu estou encostando nas coisas, estou sentindo, ouvindo, vendo, ele despreza um pouco isso e começa a dizer, não, isso aqui ele vai te enganar, o mundo real é o mundo das ideias. Muito bem, muito bem, bom, vamos lá, em relação ao Platão aqui, vamos começar com dois aspectos ligados ao mito da caverna que você falou, o primeiro deles está associado inclusive a duas, a duas obras da cultura popular da década de 1990, tá, você, é do teu tempo, ou não? Eu já era, eu já era adolescente e já estava entrando na fase adulta, cara. Não, sim, sim, década de 90, eu também estava no início adolescente, eu lembro muito bem. Não mente a idade, cara, não pode, uma das obras é o Arquivo X, o Arquivo X tinha como slogan a verdade está lá fora, the truth is outside, é Platão puro, né, talvez não Platão puro, mas tem bastante de Platão aí. Todos os episódios aparecia uma frase no final, né, a verdade está lá fora, porra, cara, o Arquivo X foi legal. A dicotomia, a gente pode falar isso depois, cara, a gente pode fazer um programa, de repente, sobre o Arquivo X, X-Files, né, que a gente tem essa dicotomia entre a racionalidade da Dan Scully, né, e o aspecto mais sobrenatural do Fox Gooder, né, que, né, mais metafísico, que acredita em, que é, que pode haver alienígenas, a Dan Scully, a Dan Scully tenta racionalizar, mas não existe isso aí, não, tudo tem uma explicação científica, olha só, a gente pode tratar disso futuramente. E a outra obra é a obra Matrix, né, talvez Platão não seja o maior inspirador, mas é claro, né, que essa ideia de falseamento, né, do mundo sensível a partir do mundo das ideias pode ser relacionado, né, com o plot, eu acredito que seja, eu acho que é a principal referência, eu acho, né, não, mas eu acho que tem um filósofo do século XVII, Jeremy Bentham, que também foi, foi inspiração pro, mas eu tenho que me informar um pouco melhor, mas o Platão fecha dentro desses aspectos aí. É, como ele foi anterior, como ele foi anterior. Exatamente. E aí, o que que acontece? Só um pouquinho do cenário, né, ateniense, Platão era ateniense também, né, então, na verdade, o Platão nasceu em Atenas, né, foi o único dos três que nasceu em Atenas, apesar que o Sócrates teve também uma atuação, o Aristóteles não, o Aristóteles já não nasceu em Atenas, e atuou um pouco em Atenas, um pouco fora, né, mas enfim, o Platão, ele nasceu quando em Atenas tava rolando a guerra do Peloponésio, lembra do que eu comentei? Isso anteriormente, tava rolando uma pandemia, cara, só, fazendo uma relação com hoje, né, não é uma pandemia, tá, mas é chamado de peste de Atenas, veio lá da Etiópia, né, e lá haviam os mercantes atenienses que aportavam no porto de Pireu, também citado anteriormente. Então, por exemplo, quando o Platão nasceu, recém tinha morrido o Péricles, não tô falando do pagodeiro, né, tô falando do cara que administrou Atenas durante o tempo lá, o cara da democracia, da retórica, aquela coisa toda. Então, o Péricles morreu em 429, antes de Cristo, Platão nasceu em 428. Então, ele passou a infância, a adolescência, e a entrada a uma fase adulta, né, como discípulo de Sócrates, junto com Sócrates, uma boa, uma boa parte do tempo, mas durante a tal guerra civil entre Atenas e Esparta, conhecida como Guerra do Peloponês, depois Esparta venceu. Teve uma tentativa de paz, mas não comprou, não deu certo e tal. Mas, enfim, isso é só um cenário pra gente contextualizar aqui, né. E o Platão, uma outra coisa que eu gostaria de citar, acho que você já fez uma abordagem bastante completa dele, né, mas eu acho que o Platão, ele inicia, eleitor, aquilo que vai ser uma prerrogativa do verdadeiro filósofo. Tá? Porque, assim, quando a gente fala em filósofo, o próprio Mário Sérgio Cortella, por exemplo, ele diz o seguinte, ah, ele não gosta de ser chamado de filósofo, ele prefere ser chamado de professor de filosofia. A atuação do filósofo é algo muito complexo e bastante exigente. Então, claro que pode existir um aspecto de especialização no ato, né, da prática filosófica. Agora, o filósofo é aquele que trata de tudo, cara. Ele vai tentar observar por que que a política é como é, por que que a sociedade é como é, por que que as coisas são como são. Óbvio. E se a gente faz um retrospecto aqui, a gente vai ver que o Platão e o próprio Aristóteles também, em alguns pontos, eu acho que faltou alguns questionamentos. Por exemplo, Platão, ele era, ele foi um dos, um dos precursores daquilo que a gente poderia chamar de eugenia, né, a criação de uma raça superior. Ele dizia que as mulheres deveriam parir homens fortes e saudáveis para servir ao exército da tenência. Mas é claro, ele estava no meio de uma guerra ali, tudo bem, tá, mas a gente sabe que essa questão da raça pura é uma questão que envolveu vários problemas no decorrer da história. Por outro lado, tudo que é política, observação da arte, ele tinha uma treta com os poetas também, uma vez ele escreveu, expulsem os poetas de Atenas. Mas tudo, basicamente, instrumento musical, a música ele dizia que não era arte, a música ele dizia que era ciência, olha só que doideira. Ele dizia que a arte não servia para nada porque era apenas uma representação da representação do mundo das ideias, tinha essas questões também, de onde deriva inclusive alguns pontos que você falou, que a gente pode até acreditar ou então considerar mais o pensamento de Aristóteles em muitos aspectos do que do próprio Platão, mas ele, digamos, abordou vários assuntos, falou de várias coisas, e isso é realmente a essência do trabalho filosófico. Então, só para finalizar, o livro, o mito da caverna está no livro 7, no capítulo 7 do livro A República de Platão, que por sinal fala lá que o melhor governante seria o chamado rei filósofo, cuja autoridade iria derivar da sabedoria, do conhecimento, e não de outros atributos como força e a própria idade, a própria experiência como eram em algumas tradições, em algumas comunidades anteriores. Mas é isso, basicamente. Queres falar mais alguma coisa sobre Platão? Ah, outra coisa, só rapidinho, só um detalhe que a gente não pode deixar de escapar isso, cara. O Platão, ele era um atleta olímpico. O Platão, o Heitor, ele era um cara multifuncional, bicho. Olha o termo que ele vai usar, tudo bem, só para a gente entender. Porque o cara era filósofo, o cara era administrador, ele administrou uma academia, não da maneira como a gente poderia conceber hoje, no sentido meramente econômico, mas o cara coordenou uma academia de filosofia em homenagem ao herói Academus, daí o nome Academia, Academus. o cara era viajante, navegador, aquela coisa toda e também atleta olímpico. Ele era lançador de dardos e tal, atuava nos Jogos Olímpicos em Olímpia e tal, inclusive o nome dele, Platão é um apelido, o nome dele era Aristocles e o nome Platão, Heitor, era porque o ombro dele era largo devido a força física. Platô, né, Platão, daí Platão, forte, como eu, assim, mais ou menos, na verdade, sou só forte na parte da barriga que o resto está meio definhado. Mas, enfim, basicamente isso. Não sei se tu queres falar mais alguma coisa acerca dele. Não, não, na verdade, eu ia falar exatamente disso ali, da questão da... Não, eu só ia falar duas coisas, ele bem rapidinho, que justamente uma delas era a questão da escola que ele fundou e isso impactou lá no... Isso impactou no Aristóteles. Teve impacto muito forte no Aristóteles, porque, assim, na verdade, a academia era a praça onde ele... Como ele era cidadão ateniense, de fato, ele poderia comprar terrenos na cidade. Ele comprou um terreno do lado dessa praça que o nome se chamava Academia em homenagem ao Academus, né? Então, daí ele cria lá, nós vamos lá para a academia, que era a praça lá onde eles iam se... Era esse terreno do lado da praça onde eles iam se reunir. E alguns dizem que foi a primeira escola de fato que surgiu, mas não era bem uma escola porque, na real, eles iam lá, era um local de muita efervescência de ideais e biologia, mas não era um local de ensino metodológico. Isso. Tinha ensino, até tinha ensino, porque o Platão realmente passava alguma coisa, mas não era algo metódico como você vê numa escola. E aí, isso só veio acontecer no liceu do Aristóteles. Isso. Aí sim, aí ali você tem uma universidade, uma escola, sei lá, uma academia como a gente tem hoje, uma academia não como tinha de Platão, mas como a gente tem hoje, onde você vai lá para aprender de fato, metodologicamente, sistematicamente. O Aristóteles, como era médico, ensinava algumas coisas relacionadas à medicina, mas ele ensinava lógica, ensinava biologia, não como a gente tem hoje, mas ensinava, a gente já vai falar. E aí, só para finalizar a questão do Platão, lá nas obras do Platão, na questão da dialética, o Platão, ele cria a ideia lá de síntese, que era o produto do encontro da tese e da antitese. Então, entre a tese e a antitese, que eram ideias opostas, você tem, então, uma conclusão que seria a síntese que a gente usa hoje em dia. Se usa hoje em dia para muitas coisas. Você tem, por exemplo, um problema, e aí você tem a resposta para o problema, e a conclusão disso é a síntese. Então, por exemplo, claro que muitos movimentos se apropriaram desse tipo de pensamento, até inclusive pensamentos esquerdistas, marxistas, ah, Marx veio falar lá, por exemplo, nós tínhamos um problema que era as classes mais favorecidas. Então, aí a antitese disso era a revolução proletariada, mas a síntese disso foi, então, o socialismo, que veio resolver o problema do desfavorecimento do proletariado em função das classes capitalistas e tal, das classes burguesas, sei lá. Então, eles acabaram se apropriando muito desse pensamento, enfim, durante toda a história, teve essa apropriação aí, e a gente usa hoje em dia. Hoje em dia, esse pensamento platônico é um pensamento que está no nosso, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, inclusive na ciência, inclusive na ciência. Por isso que eu quis deixar clara essa questão aí da dialética platônica, e também a questão da academia, porque daí é a questão da academia que é o gancho para nós passar agora para o Aristóteles, a questão do liceu e tudo mais. Quer fazer um último comentário do Platão? Não, só antes de você falar do grande Aristoteles, Aristóteles, o preceptor de Alexandre, Alexandre teve um professorzinho, teve um professorzinho, estava mal de professor, estava mal, professorzinho, minha boca, mas tudo bem, aí a gente vai falar disso, mas só dizer também que praticamente toda filosofia passa por Platão e Aristóteles, toda filosofia, toda, 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 não tem como escapar desses dois pilares, Sócrates introduziu a coisa, só que ele não deixou nada sistematizado, até porque ele não deixou nada escrito, agora Platão e Aristóteles, realmente, e quando a gente fala ciência, leitor, até acho que dá para a gente relacionar o aspecto da ciência, como a gente conhece hoje, inclusive, um pouco mais com Aristóteles do que com Platão, o que tu achas disso? acho que deu uma travada, ou fui eu que travei? caiu, não acredito, tá gravando ainda, dessa vez não fui eu, caiu, caiu, meu parceiro caiu, tá voltando aí, eu vi que ele tava numa posição, ele ficou imóvel durante muito tempo na mesma posição, eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas depois é que eu percebi, mas diz, ele tá entrando, beleza, foi, não, tem o que fazer, né, quando cai, a gente espera, depois o Charles dá um, dá uma, dá uma editada nessa parte, aqui eu tô no quarto da minha filha, né, é o único lugar que eu consigo gravar aqui em casa, minha filha bebezinho, vai fazer dez, onze meses, quase um ano, e aí tem o bercinho dela aqui atrás, minha cachorrinha tá aqui do lado, né, não é o lugar mais iluminado do mundo, mas eu acho que até dá pra, dá pra gente, dá pra gente fazer, vamos lá, fala, eleitor, e aí, e agora o que? Agora nada, uso o mesmo, uso o mesmo link, e agora? A menos que tenha caído a internet direto, ah, não pode ser, ah, Charles, Charles, ah, bom, voltou, voltou, a gravação tá continuando, né? tá, tá, não parou, bicho, vale pau. Não, tu tava falando, tu tava falando ali da, tu tava falando. Ah, tá, eu te fiz uma pergunta, na verdade, aí eu vi que tu tava, tu ficou parado naquela posição e não se mexia mais, parece que a coisa errada, mas eu lancei a pergunta de qualquer jeito. Não, a pergunta que eu te fiz é o seguinte, é, você acha que, em termos de ciência, a contribuição do Aristóteles foi maior do que a de Platão? Ah, sem dúvida, sem dúvida, mas sem pestanejar, é, é, Aristóteles, na verdade, ele só não contribui, ele não é que ele contribuiu, ele organizou a ciência, ele fez algo que não existia antes, que é uma organização, peraí, ele fez assim, ó, não, peraí, gente, é o seguinte, filósofo, até pode estudar mais, é, ele até pode estudar mais de uma coisa, mas nós temos que entender quais são as áreas, então, ah, eu tenho a medicina, eu tenho a medicina, eu tenho a biologia, eu tenho a biologia, que na verdade, a biologia hoje, ela está reunida em várias ciências, né, a biologia hoje, hoje você tem ciências, você tem a zoologia, você tem a botânica, você, tudo numa coisa só, você tem a genética, você tem a evolução, você vai ter várias coisas, antes, ela já era separada, então, por exemplo, você não tinha um biólogo, você tinha um botânico, botânico não era o mesmo profissional da zoologia, zoologo era outra coisa, estudava só bicho, botânico só planta, e assim por diante, então, mas o Aristóteles estudou um pouco de tudo dessa questão natural, dessa questão natural, né, ah, o cara vai estudar matemática, o cara vai estudar, o que ele vai estudar, gramática, né, então, mas, então, ele organizou, ele deixou claro os ramos da ciência, e ele meio que começou a, não, o que que é ciência, ele começou a ter essa reflexão do que que era ciência, a ciência, né, os ramos, que então vieram a derivar nas várias profissões, nas várias, tanto que depois de Aristóteles, você começou a ter cientista de fato e filósofo de fato, embora alguns até continuaram tendo as duas funções, mas chegou um momento que o cientista não era mais filósofo, refletindo do pensamento, não, o cientista era cientista, e filósofo, muitas vezes, aí, relacionado com teólogo, também, né, seguiu um ou outro rumo, né, então, o Aristóteles, retornando a tua pergunta, com certeza, ele, ele, eu considero o pai da ciência, com certeza, pai de muitas, muitas profissões, por exemplo, ele é considerado aí o pai da biologia, pai da biologia justamente por organizar, sistematizar, classificação dos seres vivos, a classificação dos seres vivos, que o Aristóteles criou, perdurou por mil e poucos anos, porque a igreja católica absorveu aquele pensamento aristotélico, você sabe muito bem disso, inclusive, todos os aspectos, não só os aspectos teológicos, os aspectos científicos também, e aí, inclusive, ninguém se opunha à igreja, num certo, num determinado período ali, e, somente em mil, no século XVIII, 1700, alguma coisa, um cara chamado Lineu, né, Carlos von Lineu, o Carlos von Lineu, ele, ele cria um sistema diferente, um pouco mais eficiente que o sistema de Aristóteles, que é o que dura até hoje, hoje aí, tá tendo um movimento pra mudar esse sistema, mudar pra um outro sistema um pouco melhor ainda, mas, o sistema de Aristóteles durou aí, do período que ele criou, foi antes de Cristo, até o século XVII, então, mil, mais de mil e setecentos anos que o, que o, que o, que o, é, século XVII, não, século XVIII, né, mil setecentos, de um a mil oitocentos, ali, algo entre isso aí, não lembro exatamente, que perdurou, é, é, foi entre, foi entre esses cem anos aí, que, que perdurou o pensamento de classificação dos seres vivos aristotélicos, ninguém, ninguém criou algo melhor, só pra ter uma noção, então, realmente, a, a contribuição pra ciência que o Aristóteles fez, foi, foi, como diz aí, felomenal, felomenal. Ô, Heitor, eu tô vendo aqui que o, o, Carlos Lineu, né, um alemão, não é isso? Isso. Não, nasceu, sueco, sueco, nasceu na Sueca. Sueco. Ele escreveu boa parte das obras dele entre 1735 e 1753, então, é metade ali do século XVIII, como você tinha, você tinha destacado, né? Bom, em termos de, de contexto histórico aqui, nós temos, o, o Aristóteles nasceu em 324, 384, né? Então, a, a Grécia já tinha passado pela Guerra do Peloponés, do Peloponés, a Guerra Civil já tinha, é, sido concluída, e, e nós já temos, né, um domínio, na época que o Aristóteles vive, um domínio da Macedônia, que ficava lá no norte da Grécia, sobre a, a, a Élade, né, sobre a Grécia. Esse período, os professores de história destacam como período helenístico, né? E, e que depois vai marcar as conquistas do Alexandre. Então, o, o Sócrates ensinou Platão, que ensinou Aristóteles, que ensinou Alexandre. Poxa! O Alexandre, o Xande, o Xandão, o Xandão não seguiu, o Xandão das Massas, o Xandão das Massas, não seguiu a carreira filosófica, seguiu a carreira militar, foi um grande general, morreu prematuramente, com apenas 33 anos, mas... a quantidade do mundo conhecido? Ah, sim, sem dúvida, né, impressionante. Em 10 anos, a quantidade de conquistas, né, talvez a, a mais, a conquista mais conhecida tenha sido no Egito, a cidade de Alexandria tem esse nome por causa dele. Alexandria, o Xandão das Massas, é uma das cidades, né, falando um pouquinho da cultura neve. A Pérsia foi importantíssima também? Sim, ele, ele, ele venceu os persas, né, foi o primeiro a vencer os persas, na verdade, né, os persas tinham vencido o Egito, Candise II, venceu a Márcia. E até, fazendo um paralelo com a Bíblia, nesse período que Alexandre quebra essa hegemonia persa do Oriente Médio, o mundo árabe ali, aquela região onde a Pérsia dominava mais, os hebreus eram cativos dos Medo-Persas, né, dos persas, e, então, com esse domínio, de todos os domínios persas, não só da região ali da capital, mas todo o domínio persa, o Oriente Médio, inclusive, a região de Jerusalém, passa a ser também do domínio agora grego, e inicia então o período grego, período grego ali da, depois vem o período romano, até chegar em Jesus Cristo, mas inicia então aquele período grego ali, onde muitos judeus, aprendem grego, né? Mas não, é, depois tem o Seleuco, que era general do Alexandre, né? Aí tem o período Seleuce, dali naquela região. Vai ali pra consolidar. Mas só um detalhe, né? Você não tá se referindo àquele cativeiro da Babilônia, né? Não é isso. Porque o cativeiro da Babilônia foi no século VI. Não, o cativeiro da Babilônia... a inimização dos hebreus foi realmente derivada do... Não, o cativeiro da Babilônia foi antes do Medo-Persa. Bem antes, bem antes. É, teve um período bem grande. Aí, aí os... Aí foi Ciro, né? Que venceu os Babilônia, e aí libertou os... Não, não o Ciro do Ceará, né? Não o Ciro Gomes. Falando do Ciro da Pérsia, né? É, ele deveria ter que eles voltassem, né? Tá colapsado, o Estado Persa tá colapsado. É bilhão, é bilhão. Você veja bem, você veja bem. A formiga sabe o Pau que rói. Pois então, né? Então, o Alexandre, ele seguiu essa carreira militar, ele meio que rompeu com essa tradição, essa trinca, né? De grandes filósofos, né? E... E basicamente isso. Agora, é impressionante o que o Aristóteles fez, ele colocou, ele levou a contribuição do Platão à enésima potência. Falando de moral, ele tem o... Ele era filho do médico Nicômano, né? Então, ele tem lá o livro Ética, Nicômano. Tem a política, onde ele trata da questão política, ali, da Grécia, funcionamento das... E ele tenta sempre estabelecer, aí, todo mundo, né? O que você chamou de sistematização. Ele tenta classificar, que é uma tendência das ciências mais atuais. As ciências modernas vão buscar classificar tudo, né? A partir da Idade Média, também, se fazia isso, né? Então, por exemplo, quando você fala em história, então, você classifica a linha do tempo para a história, Idade Antiga, Idade Média, Moderna, contemporânea. História do Brasil, a mesma coisa. Então, essa sistematização é uma característica das ciências. Eu acho que o Aristóteles, ele trouxe essa contribuição em grande forma, né? Mas, Aristóteles é ciência pura mesmo. É. Ciência pura. A partir da filosofia, mas é ciência. Exatamente. E aí, ele nasce em Estagira, né? Vai lá estudar na academia do Platão, vai ter aulas com Platão, e lá ele tem contato, então, com a filosofia socrática, tem contato com a filosofia platônica, obviamente, se aprofunda muito nos estudos platônicos sobre política, né? Platão fez uma obra muito forte sobre política e as ideias que ele tinha, e... Então, ele se torna médico. Ele se torna médico. Para te ver como que a filosofia e a ciência tinham uma... Ele vai estudar numa academia, na academia de Platão, mas se torna médico. Então, perceba como é que era essa questão, né? Vamos entender aqui essa questão, esse paralelo entre filosofia e ciência muito forte, muito forte. E aí, ele escolheu a medicina por gostar de seres vivos, gostar das questões naturais, né? E aí, então, ele vem se opor quando, depois de formar o seu pensamento, Aristóteles só veio a escrever o primeiro livro 20 anos depois que ele começou a estudar, né? Então, até o Olavo de Carvalho fala um pouco disso. Hoje, qualquer Zé Ruela quer escrever um livro. Qualquer abobado que crie... Qualquer abobado, diz o Olavo, que cria um blog que começa a ganhar tipo um Felipe Neto da vida, já quer escrever livro. E o pior é que tem gente para comprar. O Aristóteles... Mas eu li o livro dos piú, que hora porra. ou li a biografia do fio que hora porra. Não, o Aristóteles, sendo Aristóteles, ele me escreve um livro... Só que ele nem livro escreveu. O Platão escreveu alguns livros. Inclusive, o professor Olavo de Carvalho tem um livro, né? Sobre Aristóteles, né? Aristóteles sobre nova perspectiva, né? É. É um clássico. E aí, ele escreve o primeiro livro dele 20 anos depois só. Ou seja, ele acumulou muito conhecimento para depois dizer, não, agora eu vou deixar algo para a posteridade, né? E aí, ele trata muito sobre, por exemplo, uma coisa que o Aristóteles tem muito a ver com essa questão da ciência. Foi mais uma contribuição para a ciência que é a lógica. A lógica. Então, ele dizia, né? Tem uma frase dele, né? Tem uma frase... Como é que é a frase dele, cara? Como é que ele fala? Como é que ele fala? Todo homem é um animal, Sócrates é homem, logo Sócrates é um animal. Uma coisa que eu não... Ah, sim, sim. Eu não estou lembrado exatamente como é que é a frase, mas é algo... A lógica dedutiva, né? A dedução, né? É algo nesse sentido. Então, poxa, fazendo uma lógica... Posso? Só... Pode, pode. Mais ou menos assim. O cachorro é um ser vivo. Aí é uma lógica indutiva, mas, enfim, acho que serve a isso, né? O cachorro é um ser vivo. Sócrates é um ser vivo, logo Sócrates é um cachorro. É. Seria uma... Isso aí a gente chama de um aforismo, né? Acho que o nome é isso. Uma proposição, uma proposição filosófica aí. Acho que o nome é esse, se eu não estou enganado. Mas é... Ele tratou disso também. E aí, essa questão da lógica é muito forte na ciência, né? Hoje em dia, e durante todo o desenvolvimento da ciência, até chegávamos, então, em Francis Bacon, e depois, lá nos quatro, lá do século XX, lá, o Febarendi, o Lacatus, o Kuhn, o Popper. E aí, essa questão da lógica, ela é muito forte, ela é muito bem desenvolvida, mas quem começou esses estudos de lógica foi Aristóteles, né? Então, essa questão da sistematização é muito forte, a sistemática, a organização, botar cada ciência dentro do seu quadrado. Então, ele acabou sendo o cara da ciência, o cara que, então, a contribuição dele para a ciência foi... Não tem muito... E aí, nós temos que fazer um paralelo com o Platão, porque o Platão falava da questão lá do mundo sensível e o mundo das ideias, e ele desprezava um pouco do mundo sensível, a crítica que ele fazia nos nossos sentidos e valorizava o mundo das ideias. O problema é que a crítica que o Aristóteles fazia, porque depois o Aristóteles acabou se opondo a esse pensamento do Platão, é que, poxa, como que eu vou ficar uma vida inteira no pensamento? Isso na prática não me resolve muita coisa. Eu preciso, então, mergulhar, eu preciso achar o caminho no mundo sensível. É o mundo sensível que vai me trazer a resposta, embora, embora, ele possa me enganar, tudo bem, ele possa me enganar, mas daí ele vem aquilo que o Sócrates fala, me falta um método adequado, então ele tenta achar o método e essa sistematização acaba por trazer o método necessário, porque quando você sistematiza um estudo, você, então, era o método que faltava, então ele, como ele disse, não, então eu vou começar a experimentar, porque foi ele que começou com esse negócio de experimentar, experimentar, embora, estava completamente errado, Aristóteles, ele errou em vários momentos, por exemplo, o geocentrismo, ele que iniciou, a ideia de geocentrismo, está errado, está errado, a primeira classificação de seres vivos, essa que durou mil e poucos anos, mais de 1700 anos, também estava errada, não é que estava errada, ela era pouco eficiente, mas ele que começou, então, ele teve erros, mas foi a partir da experimentação, o que ele falou estava completamente correto, ele se mostrou correto depois no futuro, que é o seguinte, não, você precisa experimentar, você precisa emergulhar no mundo sensível, adequar o método e começar a tirar as conclusões, a síntese da tese e antitese, você vai tirando a síntese, vai sintetizando através desses embates entre tese e antitese, quer dizer, ele pega exatamente o que o Platão falou, mas ele se opõe à ideia de mundo sensível e mundo das ideias, e aí ele não, a resposta está no mundo sensível, está no mundo sensível, e aí ele rompe um pouco com a metafísica, não que ele rompe com a metafísica, ele não rompe com a metafísica, mas ele, peraí, aquilo que a gente não consegue explicar, não está muito dentro daquilo que eu posso falar, eu consigo falar da onde eu consigo sistematizar aquilo que eu posso testar, aquilo que eu posso experimentar, e vou deixar então a metafísica para a teologia, para a filosofia, sei lá, e é matéria para, tanto que é matéria de filosofia, metafísica é matéria de filosofia, e aí ele vai falar também de ética, vai falar de outros aspectos aí, lógica, lógica que a gente já falou, ética, lógica, daí o empirismo, que hoje, essa ciência falsa que nós temos hoje em dia, nós vamos chegar lá, depois de mais alguns capítulos a gente vai chegar lá, está desprezando o empirismo, mas o Aristóteles não desprezava, Aristóteles não, a experiência, daquilo que você vai conhecer como a experiência, ela é fundamental para a ciência, por exemplo, Michel, você acha que precisa de toda uma metodologia científica, de toda uma análise super tecnológica para saber que chá de boldo realmente cura a dor de barriga, ou eu só preciso tomar e ver que ela passou, que a dor de barriga passou? Eu acho que você, por experiência pessoal, você consegue chegar nessa... Agora, olha louco, então, olha a loucura que nós temos hoje, desprezando o empirismo, a tia do zap, as avós, os vovôs, o papai, a mamãe, toma chá de boldo porque sabe que passa, porque a pessoa toma, ela experimenta, ela toma e passou a dor de barriga, e isso acontece há milhares de anos, porque chá de boldo não é de agora, já está há muito tempo na cultura popular. Agora, tem gente dizendo assim, vai vir alguém lá da Globo e vai dizer assim, ó, é um método cientificamente não comprovado. É mole um troço desse? Mas aí o choro é livre, né, cara? É, não, mas então, entendeu? Então, assim, e aí o Aristóteles dispõe, o Aristóteles dispõe, não, o choro é livre. O choro é livre. O Aristóteles dispõe o sabedurismo. Dequais fui, dequais fui. O Heitor. Cara, essa questão da sabedoria popular é uma coisa sensacional, bicho. Eu lembro que a minha, a minha mãe se consultava num, eu vou chamar de médico, cara, ele não tinha CRM, mas ele tratava o osso do pé, cara, de uma forma fabulosa. Então, essa autoridade da ciência que às vezes se coloca, eu acho que é uma coisa às vezes exagerada, né? É claro que existem aspectos do que a gente poderia até chamar de senso comum que não dá para levar tão a sério. Por exemplo, eu não sei, você que é o cientista, aí você, você é o cientista com C, e não com SC, né? No caso, com SCCD. Mas o, isso é uma piada interna nossa aí, o pessoal não vai entender, mas vamos lá. A minha mãe falava assim, ah, Michel, tu não toma manga com leite porque faz mal. hoje eu acho que isso não faz muito sentido. Não faz. Não faz muito sentido. Talvez, algumas coisas surgem tipo assim, alguém tomou e morreu, e agora aquilo, aquilo faz mal para todo mundo. Ah, você tomou o particular, pelo geral, né? Isso é uma coisa também que pega. Isso a gente vai ter que discutir num programa específico. É, toda regra tem uma exceção, toda regra tem uma exceção, mas tem gente que pega a exceção e transforma a exceção em regra. Aí você pega um elemento, né, desse, um elemento, né, do modelo ali, e você transforma isso no geral, como se fosse acontecer com todo mundo, mas na verdade que é uma exceção. Essa questão também a gente vai ter que tratar, né, senso comum e conhecimento científico, né, que tratar também dentro da filosofia e tal. Mas, Heitor, acho que a gente já... É, só deixa eu finalizar ali. Só pra dizer que o Aristóteles, daí então, ele não, ele não deixa de lidar com as coisas metafísicas, tanto que ele cria até lá um livro lá, tratado de metafísica, e aí ele bota o seguinte, não, a metafísica, que seria algo parecido com a filosofia de hoje, a filosofia que se estabeleceu, vai ser uma norteadora das outras matérias, né, inclusive a própria ciência, inclusive a própria ciência. Mas ele deixa claro o que é metafísica e o que é a ciência, o que é a lógica, as outras matérias que ele vai tratar então, né, não é mais uma coisa mais única. Então, essa categorização que foi o grande legado do Aristóteles pra posteridade na questão científica, né, na questão científica. Ele fez tratado de biologia, tratado de física, tratado de metafísica, tratado de lógica, o cara foi tratado de antropologia, o cara foi um animal, o cara foi, ele arrebentou mesmo, ele deixou tudo pronto pra posteridade, ó, vai, só faz acontecer agora aí. Tratado de escrita, poesia, o cara é demais, o homem é um animal político. Olha a frase aí, o homem é um animal político. Ou seja, alguns aspectos são intrínsecos, né, aí depois se fala, não, existe uma diferença entre o que é natural e o que é cultural, aí começou aquela discussão toda, mas o, o Heitor, realmente, se o Platão, se o Aristóteles tivesse abandonado a metafísica, não seria uma grande inspiração pro santo Augusto, São Tomás de Aquino, no século XIV, XIII, perdão. E outra coisa, eu errei, a palavra não é aforismo, é silogismo. Quando a gente tratou de lógica ali, e a gente deu aquele exemplo da lógica indutiva e dedutiva, o nome é silogismo e não a aforismo. Mas é isso aí. não, já tu deu a deixa, né, Aristóteles, São Tomás de Aquino, e a igreja, então, absorve aquele pensamento ali e aquilo, então, é onde se estabelece a epulveriza, a epulveriza de fato. Mas, então, na próxima, na próxima capítulo, né, Michel, vamos abordar, então, agora, os desdobramentos do período pós-socrático, né, aí tu até sabe melhor do que, os céticos, eu não sei quais são os períodos que vêm depois ali, até chegar no período da igreja, a patrística, a escolástica, etc, 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 vamos abordar agora, isso, até chegar, até chegar a perceber. O Zass, isso, isso, o Chaves foi inspirado no Diógenes de Sítia, né, que foi um cínico, cínico era uma escola de filosofia, né, que foi pós, realmente pós-socrático, depois, algumas contemporâneas, mas, geralmente, dentro da história da filosofia, o pessoal, meio que caracteriza como período posterior, aquela trinca, né, de filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas é isso aí, então, acho que, momento bastante aprendizado, aprendi bastante contigo, cara, obrigado aí por compartilhar o teu conhecimento, e... A respeito do que é verdadeira. Valeu, estamos aí. E falamos hoje, né, sobre esses três grandes filósofos aí, que são uma das, três dos fundamentos do que a gente vai chamar hoje, de ciência, tá bom? Então, é isso aí, a gente agradece a audiência de vocês, até o próximo episódio da série História da Ciência, do nosso programa História é Ciência. Beleza? Grande abraço a todos aí, valeu! Tchau, pessoal! Vou fazer uma graça aqui, né, porque depois o Charles corta. Beleza. Aí, Charles, se o Charles não cortar, se o Charles não cortar, se fizer um blooper final aí, aí, porra, brincadeira, agora vai de verdade. Tchau!